O Balé E aí, 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 e Eu sofrendo e minha agonia Não fale igual, mas tão grato Meu coração se repetou E até que você não me troguei, cumpadrisa Dizem que não E até que você não me troguei, cumpadrisa Eu deixei chorar E até que você não me troguei, cumpadrisa Tizem que não E até que você não me troguei, cumpadrisa Dizem que não Eu deixei chorar Fábio! 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 Si una mujer lo enamora, compadre, dígale que sí! Si una mujer lo enamora, compadre, no haga como yo! Si una mujer lo enamora, compadre, dígale que sí! Si una mujer lo enamora, compadre, no haga como yo! E é que já não sabia que a mim o dolor me matou quando me deixou apenando E hoje quer que a alma minha chegue de novo a sua lado e que também vá eu E ao que não me lo creia, compadrito, me disse que não E ao que não me lo creia, compadrito, me deixei chorando E ao que não me lo creia, compadrito, me disse que não E ao que não me lo creia, compadrito, me deixei chorando E ao que não me lo creia, compadrito, me disse que não E ao que não me lo creia, compadrito, me deixei chorando E ao que não me lo creia, compadrito, me disse que não E ao que não me lo creia, compadrito, me deixei chorando E ao que não me lo creia, compadrito, me disse que não E enquanto você não me enloquece, compadre, me deixe ajudar E enquanto você não me enloquece, compadre